Bem, para quem estava ansioso para o lançamento do eFootball 2022, a Konomi mais uma vez decepciona a todos os usuários, quando você vai entrar no PES 21 aqui, chega assim, é o seguinte aviso, atualização referente ao bônus de veterano para o eFootball 2022, atualização do dia 5 de novembro de 2021, decidimos adiar o lançamento da atualização para o eFootball 2022, que estava planejado para o meio de novembro de 2021, ou seja, deste mês. Com o resultado também vamos alterar as datas atribuídas aos bônus de veterano, incluindo as datas em que os marcos são conferidos e a data do fim da distribuição do bônus de veterano. Vamos anunciar a nova data, assim que possível. Fique de olho nas novidades, pedimos sinceros desculpas pelo atraso, conversa criada, eles não estão nem aí para os usuários, mas contamos com a paciência e a compreensão. Publicação original do dia 16 de novembro de 2021. Para quem gosta de PES, eu só tenho uma coisa a dizer, esquece que não existe mais PES, só que vocês usam as versões anteriores para jogar offline, online, etc, enfim, fazer conteúdo, beleza, porque esse de 2022 é um verdadeiro lixo, uma vergonha, zombando dos seus usuários. Eu só lamento para quem comprou os benefícios prêmios para quem estava tão ansioso para ter já algum salto à frente, né? Eu, por exemplo, comprei, mas eu cancelei e consegui recuperar meu dinheiro. Então, o conselho que eu dou a vocês é ir lá e pedir o estouro no dinheiro de vocês. E para quem gosta de PES, pode fazer o sepultamento desse PES 2022 aí e matar todas as saudades de vocês nos PES anteriores, né? Porque, infelizmente, quem gosta de um bom futebol vai ter que jogar FIFA 22 mesmo, tá? Que, como sempre, está aí mostrando que são muito criativos, porque se vende mais que o PES, porque é melhor do que o PES, porque o PES nunca os incomodou, porque são melhores. Então, fica aí a dica. Ou você miga para o FIFA e vai jogar um bom futebol, ou fica com essa porcaria aí que vocês terão de se decepcionar a cada dia que forem tentar jogar. O PES 2022 não existe. E o futebol time de 2022 não existe. Só lamento. Fui!